pessoal essa é a horta orgânica que a gente compra nossos produtos para fazer os detox tudo orgânico, olha direto ao produtor, vale a pena aqui em Jandai do Sul colhendo abobrinhas tudo orgânico olha só abobrinha, alface, almeirão, aqui tem feijão, olha só aqui é milho orgânico tudo orgânico nada de veneno nada nada passarinho, olha as alfaces ali para baixo pessoal se inscreve no canal ative o sininho para receber as notificações vamos nessa agora vamos colher beterraba aqui a plantação de beterraba cada beterraba coisa mais linda, tudo orgânico dá para aproveitar a folha, comer folha isso aqui é tudo natural, aqui é folha de beterraba, isso aqui dá para você pegar aqui e comer assim mesmo olha os passarinhos, olha a horta aqui, aqui tem uma estufa, lá na frente ele vai fazer outra lá eu acho que é, quer ir lá ver? acho que é soltão eles vão fazer uma estufa nova aqui, olha aqui é estufa de tomate, vamos ver se tem tomate hoje ali aqui ó aqui ó, dá a impressão que é melancia, mas é machixe ó, onde que tem um aí ó o machixe aqui ó, tá vendo? bem pequenininho né, tá vendo? ó é machixe dá a impressão que é uma plantação de melancia aqui olha a cebolinha verde olha o repolho aqui ó, coisa mais linda repolho, olha o tamanho do repolho vamos lá salsinha deixa a caixa aqui abre-te sésamo, em cima olha só olha aqui os tomates, aqui ta tendo plantação de tomate na estufa ó olha só olha olha os tomatinhos aqui ó olha 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 assim ó ó tomatinho na no caixa aqui ó ó tomate no caixa maduro hum ó coisa mais linda ó hum tudo orgânico isso aqui não tem veneno dá pra comer agora assim ó e aí Matheus? e aí Matheus? o que é tomate? tô fazendo degustação de tomate aqui Daniel é brócolis aqui tem brócolis ó essa aqui é a árvore de natal que ele plantou ó olha só ó tudo árvore de natal tá vendo? ele vai enfeitar agora o natal não é mentira pessoal é alface que cresceu já passou do ponto de tirar dá impressão que é tudo árvore de natal mas é tudo alface hein ela passou do ponto de colher olha aqui ó olha um pé de abacate aqui ó olha os frutos pequenininhos aqui ó tá vendo abacate ó olha que coisa mais linda olha ó olha a altura desse pé de abacate aqui ó olha olha onde é que tá esbarrando os galhos dele? ó esbarrando os galhos no chão ó onde é que tem abacate? pé de bananeira ah deixa eu mostrar um negócio aqui ó vamos ver aqui quem vai adivinhar o que que é isso aqui ó aqui é pé de café nosso pé de café aqui vamos ver o pé de café aqui pessoal o que que é isso aqui ó isso aqui ó essa flor aqui ó o que que é? do que que é esse pé aqui? alguém conhece? deixa eu mostrar mais de longe um pouquinho olha esse pé ali ó alguém sabe me dizer o nome? pitaia pé de pitaia ó tá cheio de flor aqui tem outro pé de pitaia aqui o café olha esse aqui ó as flores dela ó dessa flor que saiu fruto aqui já é um futuro fruto aqui ó já é uma futura pitaia aqui ó esse aqui aqui a flor ó hum que lindo olha aqui tem uma pitaia aqui ó já tá vendo? ó deixa eu filmar desse outro lado aqui que vai aparecer melhor esse aqui já é uma pitaia olha aqui ó esse aqui é uma pitaia aí a flor seca e cai ó tá vendo? esse aqui é a pitaia olha só o pé de pitaia aqui tem outra ó outra pitaia hum esse aqui é aquele feijão que eles falam né feijãozinho ó tem pessoas que ó pé de mandioca pessoal se inscreve no canal aí ativa o sininho tem muito mais aqui no canal olha o pé de bananeira aqui ó olha só olha onde eu tô pisando ó olha o barulhão ó ó isso aqui é perigoso que cobra no medo olha só o pé de bananeira coisa mais linda outro pé de abacate outro pé de banana ó ali tem um pé de chuchu que é os pé de banana olha tem chuchu aqui ó chuchu daquele bem verdinho ah pessoal alguém sabe que me dizer o que que é isso aqui? é uma planta muito conhecida deixa nos comentários aí no final do vídeo eu vou falar o que que é essa plantinha aqui ó ela é tipo de um espinho assim sabe? ó não espeta a mão ó ó ó se você pegar a plantinha aqui tipo de uma florzinha ó ela desmancha ela gruda tudo na roupa da gente ó ali tem chuchu olha o pé de chuchu aqui ó na cerca ali olha aqui cheio de chuchu aqui ó ali tem uma represa é o reservatório da água vamos entrar lá lá dentro? vou entrar lá dentro para mostrar para vocês ali e vou catar o chuchu lá tem bastante chuchu verde daquele verde escuro vamos lá vamos ver a represa olha lá pessoal aqui mais alface nova ó mais plantação de alface tudo orgânica tudo coisa maravilha olha o pé de goiaba aqui ó olha a represa aqui esse é o reservatório de água para molhar as plantas olha só aquela plantinha que eu mostrei para vocês agora olha o que que ela faz aqui ó tá vendo? ela gruda tudo na calça aqui ó ó tá vendo? deixa nos comentários aí o que que vocês acham que é ó tá vendo? gruda tudo na roupa da gente muitas pessoas não conhecem isso aqui ó pessoal que mora na cidade e não conhece o que que é isso gruda tudo na roupa da gente hein mas no final do vídeo eu vou falar o que que é então vamos lá olha a represa aqui ó a represa de água o reservatório de água esse aqui vem do poço artesiano ah o chuchu aqui ó esse aqui tá lá do lado de fora tem o chuchu aqui tem? bastante olha aqui ó pessoal olha aqui ó chuchu daquele verdinho ele tá bem novinho chuchu aí tem aí tem achei 3 por enquanto olha aqui ó chuchu tem mais aqui ó olha só pessoal olha que benção ó alguém já catou chuchu direto no pé assim? olha tudo isso aqui é chuchu olha só uma cesta de tudo chuchu beterraba brócolis tomate alface repolho almeirão tudo orgânico abobrinha tudo 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 orgânico olha aqui ó orgânico olha só a situação eita Daniel fazer propaganda pode deixar sabe que você não perde mas também não ganha só não ganha Matheus ai 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 eu vou fazer propaganda pra você lá sabe aquela planta que eu falei no vídeo então aqui gruda na roupa chama-se picão pessoal essa é a horta orgânica que eu a gente compra nossos produtos pra fazer os detox tudo orgânico olha direto pro produtor vale a pena aqui em Jandai do Sul só para lá tchau e depois tchau 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 Obrigado.